Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Trabalhadores da educação já podem se vacinar contra meningite C. Frota de veículos do Parque do Sabiá é renovada. E ainda, Programa Municipal de Incentivo à Cultura recebe inscrições de projetos até o dia 6 de fevereiro. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Secretaria Municipal de Saúde abriu nesta semana a vacinação contra meningite C para trabalhadores da educação. A ampliação é recomendada pela coordenação estadual do Programa de Imunizações. A campanha segue até o dia 28 deste mês, nas 74 salas de vacinação do município. Os endereços e horários de funcionamento estão disponíveis no portal da Prefeitura. Futel reforça rondas e manutenções no Parque do Sabiá com novos veículos. A Fundação Berlandense do Turismo e Esporte Lazeira Futel substituiu as seis bicicletas utilizadas para rondas e serviços de manutenção por oito novos veículos mais resistentes e confortáveis. O parque passou a contar também com a nova moto elétrica. A frota é utilizada por quatro agentes de segurança patrimonial durante o dia e outros quatro durante a noite. PMIC segue com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, dia 6. Artistas e produtores culturais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, podem realizar as inscrições de forma online. O formulário está na página de editais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no portal da Prefeitura de Uberlândia. Cada proponente poderá se inscrever com até dois projetos para cada modalidade, mas somente um poderá ser aprovado. Para ser aprovado e selecionado, o projeto precisa passar pelas etapas de pré-análise, avaliação e seleção. Após a divulgação do resultado, o proponente aprovado deverá entregar no prazo estabelecido pelo cronograma toda a documentação exigida no edital, assim como dar andamento aos procedimentos necessários. E tem mais novidade da Futel. Estão abertas as matrículas para natação infantil, adulto e natação e também hidroginástica adulto. Até o próximo dia 7, os interessados devem procurar o Parque do Sabiá, o UTC, o SESI Gravatas, o Núcleo Viva Mansur ou o Poliesportivo do bairro Roosevelt. É necessário apresentar documento de identidade, atestado escolar para estudantes, comprovante de endereço e também atestado médico. Últimos dias do busão social no bairro Granada. O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação segue estacionado até sexta-feira na Praça Laerte Carrijo, situada na rua Pruno Constantino. A população pode contar gratuitamente com inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecerem encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Procon Móvel. Até amanhã, sexta-feira, os serviços são ofertados para quem passar pela Praça Lincoln, em frente ao Paróquia São Judas Tadeu, no bairro Presidente Roosevelt. Os consumidores podem sanar dúvidas, abrir reclamações relacionadas a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, entre outros. É importante levar cópia dos documentos pessoais e contratos firmados entre as partes, comprovantes e números de protocolos de reclamação. O serviço está disponível sempre do meio-dia até às cinco da tarde. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Alex Rocha. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.